Olá, eu sou a Ana Clara, mestre em produção vegetal e consultora de sucesso do cliente na Verde Agritec. Hoje eu vou falar sobre como a captura de carbono no solo pode ser uma atividade lucrativa para a agricultura. Sabemos que esse é um tema importantíssimo para o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e o futuro do planeta. Fizemos um vídeo só sobre isso. Caso tenha perdido, clique no card que aparece na sua tela para assistir. Precisamos primeiro entender o conceito de crédito de carbono, criado em 1997 pelo Protocolo de Kyoto. O conceito é basicamente premiar quem consegue reduzir emissões de gases de efeito estufa. A nação que não atingirá as metas estabelecidas no Acordo de Paris em 2015 pode comprar o crédito de nações que estão com estoque. Cada tonelada não emitida corresponde a um crédito. Inicialmente, havia sido estipulado o prazo de 2030 para cumprir as metas parciais do acordo. E conforme essa data se aproxima, os países entram em uma corrida por esses créditos, aumentando também o engajamento de empresas. Algumas das maiores empresas do mundo, como a Unilever, a Amazon e a Microsoft, já se comprometeram a compensar 136 milhões de toneladas de carbono nos próximos anos. Aqui no Brasil, ainda não temos um mercado regulado de carbono. Há projetos no Congresso nesse sentido que impõem diretrizes para o mercado e assumem compromissos de redução a nível nacional. Especialistas falam da necessidade de se ter o ambiente regulado para garantir competitividade e o avanço da pauta. Sendo necessária a criação de certificações dessa produção limpa e de plataformas de negociação do crédito de carbono para valorizar esse mercado. Além disso, a regulação propiciaria também a preferência na compra de produtos, descontos, prêmios ou juros menores na hora de contratar empréstimos e serviços. Sem desenvolver metodologias próprias para medir a nossa pegada de carbono, o mercado brasileiro fica na mão de métricas de outros países, sujeito a distorções. Um exemplo que pode apontar na direção certa é o RenovaBio, política nacional de biocombustíveis criada para atender parte das contribuições nacionalmente determinadas brasileiras no âmbito do Acordo de Paris. Através dessa política, produtores de cana-de-açúcar, por exemplo, podem receber por boas práticas nas lavouras. Isso acontece através do CBIO, Crédito de Descarbonização, título que representa uma tonelada de CO2 que deixou de ser lançada na atmosfera. Emitidos pelas produtoras de biocombustíveis, esses certificados são comprados por participantes da cadeia de distribuição, como parte da RenovaBio, para compensar as emissões de CO2. Já existem também iniciativas privadas de bolsas de carbono no país, no chamado Mercado Voluntário de Carbono. E já tem produtores brasileiros sendo recompensados por investir nesse universo. No fim, ainda temos muito chão pela frente para estruturar o mercado de carbono no nosso país. Mas as oportunidades para o agronegócio brasileiro são enormes. A expectativa é que os mercados de créditos de carbono podem se tornar um negócio trilionário até 2050, considerando os mecanismos de mercado previstos no âmbito do Acordo de Paris. E a possibilidade de compensação de emissões com tais créditos, tanto para fins de cumprimento com regulações específicas, quanto para cumprimento de metas voluntárias. E o Brasil tem um potencial enorme nesse sentido. Quando pensamos que o país é dono de quase 40% das florestas tropicais e as mais preservadas do planeta. Como falamos no vídeo anterior, que você pode acessar pelo link da descrição, as possibilidades para o agronegócio são grandes. O sistema de plantio direto, que fixa o carbono no solo, as florestas plantadas, a carne e baixo carbono, são exemplos de práticas que podem ser recompensadas. Além disso, adotar essas medidas também é uma forma de demonstrar alinhamento com boas práticas do ESG. Sigla que em inglês quer dizer Meio Ambiente, Social e Governança. E com isso, se valorizar perante consumidores e investidores. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre esse mundo do mercado de carbono. Como disse, ainda tem muito potencial a ser explorado. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixe nos comentários. Obrigada por assistir e até a próxima!